O que é que a gente tem que continuar subindo para as laterais? O que é que a gente tem que continuar subindo para as laterais? O que é que a gente tem que continuar subindo para as laterais? O que é que a gente tem que continuar subindo para as laterais? O que é que a gente tem que continuar subindo para as laterais? O que é que a gente tem que continuar subindo para as laterais? O que é que a gente tem que continuar subindo para as laterais? O que é que a gente tem que continuar subindo para as laterais? O que é que a gente tem que continuar subindo para as laterais? O que é que a gente tem que continuar subindo para as laterais? O que é que a gente tem que continuar subindo para as laterais? O que é que a gente tem que continuar subindo para as laterais? O que é que a gente tem que continuar subindo para as laterais? O que é que a gente tem que continuar subindo para as laterais? O que é que a gente tem que continuar subindo para as laterais? da educação, presente na luta. Vamos continuar ocupando, gente. Ocupa tudo. A gente começa a ver o acoso verde, depois a gente vai decidir o que a gente vai ocupar. O salve a rede municipal de Betinho, aqui presente, também da galera. Fundação João Pinheiro está aqui na rua conosco. Um salve. A Fundação João Pinheiro é gente demais. A empresa me perguntou quantos indicados Ah, não dá pra contar não, tem gente demais. Um salve a Cália da Carteira. Minas Gerais, presente aqui na rua conosco. Orel é presente. O FMG, presente em salve ao FMG. A CUC Minas, aos professores, aos estudantes, a galera toda que parou tudo pra estar aqui hoje, não é isso? Um salve ao Sinti Pedro. Está presente aqui conosco. Aqui é a bolsa pena. A marcha caiu da apresentação. São Péssicas, com a bolsa pena. Está aqui presente, os cabos psicólogos, está aqui presente. Para essa série. E o resto do povo está todo aqui Ciência do Estado da UFMG Um salve a galera Ciência do Estado da UFMG Na luta Sem perder a coragem Sem perder a energia Mais de 100 mil pessoas Acupou nas ruas Esse dia de guerra geral Pessoal, tem que andar mais Pelo seguinte Daqui a gente não vê o fim da passeata O que tem mais aqui É gente e chuva Mas a chuva É pra lavar esse governo Temer, tirar ele daqui Esse lado é chuveiro no meu tempo Tem que chover muito E tem muita gente Então o pessoal ainda está Para a passeação O povo não é novo Abaixa a rede novo Vai ter um salve aí É um movimento de mulheres Jô Cabena É tempo de luta É de determinação Um salve ao J.R. presente O pessoal da rua Ele mandou o ponto de��ça O pessoal da rede Municipal de Fontagem Presente na luta Presente de Fontagem mentiu Falando que ia cortar o ponto Que o STS mandou Ele mentiu O STS mandou cortar ponto de ninguém Não tem decisão Ele ajuda os próprios sacos Na boca do outro, porque é cobradinho Ele ajuda o dedinho, não é? O dedinho aqui É uma brincada É uma brincadeira É de geral Ação de lei é de vermelho É uma brincadeira É de geral É uma brincadeira É de geral Ação de lei é de presente 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 Salve a lei Mulheres lésbicas Bises De Minas Gerais Marcha Mundial de Mulheres Um salve a marcha Um salve as mulheres Eu vou te contar Eu vou te contar A luta pra te ver Que nós estamos de pé Um salve as mulheres Por todo respeito Eu vou te contar Eu vou te contar Eu vou te contar Eu vou te contar Não 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 Eu vou te contar 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 A juventude.